Pessoal, esse celular aqui tá com esse problema, ó Armazenamento está cheio, não é possível fazer backup do dispositivo, receber e enviar e-mails Subir fotos no Google Fotos, lá você não consegue mais salvar suas fotos, fazer o backup Também, o WhatsApp aqui acusa que não conseguiu fazer o backup Essas mensagens começaram a aparecer no celular, mas você vai no armazenamento do dispositivo e tá muito espaço vazio, não tá cheio, enfim Isso aqui basicamente, pessoal, sua conta do Google, tá vinculado ali Google Drive, Google Fotos, Gmail Todo o seu armazenamento Google, ele está cheio, então, estando cheio, você não consegue fazer backup nem de fotos, vídeos, contatos, sincronização de contatos Backup WhatsApp, enviar e receber e-mails, tudo que tá vinculado à sua conta do Google, não é feito backup Inclusive também o backup do seu dispositivo, que são os dados do seu smartphone, aplicativos, atualizações, enfim Basicamente, tem três formas de você resolver isso Uma é, basicamente, você comprar um plano de armazenamento do Google, né Que é altamente recomendável, eu particularmente pago aqui um plano de 100 GB, né E isso é muito importante, pessoal, porque você pode falar assim Ah, meu celular tem 256 GB, tem 500 GB de armazenamento Pra que eu vou querer pagar um plano do Google? Porque, simplesmente, é um armazenamento em nuvem Ou seja, seu smartphone deu problema, você perdeu, roubaram Seus dados estão seguros na sua conta Inclusive, fotos e vídeos, contatos, backup do WhatsApp, conversas Tudo, pessoal, tudo que tem no seu smartphone Android, tá armazenado na sua conta do Google Então, por isso que acho interessante você comprar esse plano Vou mostrar pra vocês como fazer isso E outra forma, pessoal, é basicamente você criar outra conta do Google O que eu não recomendo, porque você vai ficar criando contas e criando contas Só tem 15 GB de armazenamento Então, você gravou vídeos, fotos, familiares, fotos pessoais Rapidamente vai encher esses 15 GB aí, pessoal Então, você criando outra conta do Google, você vai ter mais 15 GB Mas, importante, os dados anteriores não vão estar na mesma conta Então, você vai ter contas individuais e os arquivos vão estar espalhados em várias contas Eu, particularmente, não recomendo isso E, terceira opção, seria você fazer uma limpeza aí Apagar dados que você não esteja utilizando Muitos vídeos grandes, arquivos grandes aí que são salvos na sua conta Então, você consegue também estar eliminando e sanando esse problema aí temporariamente Mais pra frente, vai voltar a aparecer de novo Então, eu vou mostrar pra vocês aqui as três opções A primeira delas seria aí comprar um plano de armazenamento do Google Olha só, pessoal, eles oferecem 15 GB gratuitos Mas, encheu isso aí, você precisa liberar espaço Ou contratar um plano aqui, ó Tem um anual, que eu acho mais fácil, mais em conta Que custa R$70,99 E, depois de um ano, você vai ficar pagando R$79,90 por ano Então, isso aqui é interessante, porque seus dados são seguros Você vai ter aí 100 GB de armazenamento E dados armazenados em nuvem Você pode acessar em qualquer lugar do mundo Em um computador, celular, qualquer dispositivo Você consegue acessar os seus dados aí, fotos, vídeos, backups, enfim E aqui também tem a opção de 2 TB, né? De 350, de 355 Mas eu utilizo esse plano aqui, ó Então, é só tocar em receber desconto Pode pagar que é seguro Coloca o seu cartão de crédito Não sei se você consegue pagar com Pix também Se não me engano, acho que pode E, automaticamente, essas mensagens de memória cheia Aqui no Google Photos Tá mostrando aqui o backup foi interrompido Está com espaço de armazenamento limitado Enfim, mas Ao fazer a compra aí Automaticamente Já vai desaparecer tudo isso aqui Se não desaparecer Reiniciar o smartphone Ele já vai iniciar o backup novamente O WhatsApp vai fazer o backup de novo E tudo vai voltar normal É só você fazer Essa compra aí Do plano anual Do Google Drive Mas se você não quer comprar agora Você quer resolver isso aí imediatamente Você precisa salvar arquivos Você precisa fazer backup Está tudo enrolado aí Não consegue resolver E não quer pagar agora Então, você tem duas opções Que é criar outra conta Vincular no dispositivo E você vai conseguir fazer o backup de novo Vou mostrar como fazer isso Está a seguinte forma Aí, em configurações Você vai procurar Contas E backup No meu caso, contas e backup Mas procura aí Contas Gerenciar contas E você vai tocar aqui Encionar a conta Vai selecionar Qual conta No caso aqui, Google E aí você vai criar Uma nova conta Pessoal Aqui abaixo Criou a conta Você vai no seu Google Fotos Por exemplo Aqui na opção de conta Vai selecionar a conta Que você quer fazer backup No caso aqui Tem a opção de adicionar a conta Você pode ir diretamente por aqui Mas quando adiciona o dispositivo Já aparece também aqui na lista Para você selecionar E fazer backup na outra conta Então fica as duas contas aí Fazendo backup Mas Não quer criar outra conta Você quer uma conta só E não quer comprar agora Você pode também liberar espaço aí Que vai servir tanto para os e-mails Para receber e enviar e-mails Para fazer backups De fotos e vídeos E outros aplicativos De atualizações Sincronização Então você consegue fazer isso também Simplesmente Apagando arquivos inúteis E arquivos grandes aí Que você não utiliza Para isso Você pode fazer diretamente No Google Drive Ou aqui no Google Fotos Que é o que mais utiliza espaço Então pode tocar aqui acima Em seguida Toca aqui para gerenciar o espaço Já está super lotado Olha só Quando você pode liberar Fotos desfocadas São fotos que não dá para ver direito Você tira algumas fotos aí E não está bem Não está com uma qualidade muito boa Você pode simplesmente Apagar essas fotos Selecionando aqui Tudo E clicando aqui para excluir Não vou excluir Porque esse smartphone não é meu Então não vou fazer isso E temos a opção aqui De fotos e vídeos grandes Que são 3 GB aqui Esse aqui é um tamanho significativo Então a gente consegue liberar Muito espaço por aqui Aqui do maior para o menor Então você vai visualizar esses vídeos Aqueles que você não precisa Que não tem tanto interesse Que não tem tanta importância assim Você pode apagar Que ele já vai fazer uma diferença grande Então são os maiores Então eles vão diminuir bastante o espaço E como falei Você pode ir também diretamente no Drive No Google Drive E visualizar os arquivos que você tem lá Veja aqui novamente o aviso Alerta Que não pode ser feito backup Então só liberar espaço E olha só Vamos ver O que está mais ocupando espaço A gente já viu lá Que tem mais de 3 GB Já que os grandes e fósseis Mas o que mais que tem Que está enchendo aqui Então como você pode ver aqui Basicamente o Google Fotos É o que mais tem espaço armazenado Depois vem os de e-mail Com 57 MB E depois outros com 3 GB Esse outro aqui pode ser backup Do WhatsApp Backup de outros aplicativos E aqui tem mais possibilidade De você fazer Essa limpeza aí pessoal Basicamente no e-mail Não adianta você eliminar 800K Não vai nem 1 MB aqui Não adianta você liberar E-mails de spam Enfim Já fotos e vídeos grandes Como eu mostrei para vocês Tem grande possibilidade De você liberar muito espaço Aqui ó De vídeos que você Talvez não é tão interessante assim Você pode apagar E aí você pode liberar Aqui por serviço pessoal Podemos ver aqui Que tem aqui os WhatsApp Né Backup de conversas Vídeos Muito importante Preste atenção Se você apagar Aqui vai apagar Os dados de backup Que você tem no Google Mas não do seu smartphone Então Teoricamente Você vai manter Vai continuar Com as suas conversas Seus vídeos Seus imagens Tudo indo no seu celular Só não está o backup no Google Então você pode fazer isso Se você precisa De espaço Imediatamente E depois que você comprar O armazenamento Trogado de conta Aí você consegue Voltar a fazer backup de novo Então você pode Se quiser também Apagar aqui os dados do WhatsApp Que inclusive Está utilizando aqui 3 GB de espaço pessoal Então se você quiser Pode excluir o backup do WhatsApp E já vai liberar também 3 GB Isso aqui já vai desaparecer Mensagem De armazenamento cheio E lembrando Não vai apagar os dados Do seu WhatsApp Do seu aplicativo Mas No dia seguinte Quando o WhatsApp Faz o backup automático Ele já vai Enviar esses arquivos De novo Para a nuvem E vai encher de novo Então isso aqui é temporário Pessoal Só lembrando vocês Que isso aqui É uma medida temporária Então depois Você vai precisar de novo Fazer o mesmo processo É claro Você pode Por exemplo Apagar aqui E aí Ir lá na pasta do WhatsApp E eliminar aquilo Que você não quer Quer ver como faz isso? Você precisa acessar Algum gerenciador de arquivos Pode ser esse aqui Essa pastinha amarela Tem alguns dispositivos Que tem Outros aplicativos Gerenciador de arquivos Pode baixar Na Play Store também Algum aplicativo aí Que gerencie arquivos E aqui vamos lá Armazenamento interno E aqui você vai pesquisar Por Android Vou abrir a pasta do Android Mídia A pasta com ponto WhatsApp Se for o business Vai estar com ponto WhatsApp Mais alguma coisa Enfim Vamos lá Abrir a pasta do WhatsApp Mídia E aqui dentro Tem arquivos Que você envia Que você recebe Aí no WhatsApp Por exemplo Aqui o que mais enche Aqui O que mais ocupa espaço É o WhatsApp vídeo E você pode simplesmente Eliminar esses arquivos aqui Se você não precisar Os arquivos enviados Estão aqui na pasta sente Você pode apagar tudo isso aí Para quando No dia seguinte O WhatsApp Para fazer backup Não encher de novo O seu armazenamento Então é uma dica Que você pode seguir aí É uma medida temporária Logo logo Você vai precisar também Fazer essa compra aí Desse armazenamento Em nuvem Do Google Ou criar outra conta aí Da forma como você achar melhor Outra dica É se você quer manter Com os 15 GB somente É desativar O backup aí Do Google Fotos E o backup do WhatsApp Então sua conta do Google Vai manter funcionando E-mails Outros serviços do Google Vai funcionar normalmente Se esses avisos chatos Basicamente você vai abrir aqui O seu Google Fotos Vai abrir configurações Backup E vai desativar aqui Para não fazer backup Mas Lembrando que você não vai fazer backup De nenhum arquivo Então seus arquivos vão estar Só no smartphone Se perdeu Se quebrou Simplesmente perdeu Todos os seus arquivos No WhatsApp Da mesma maneira Você pode vir aqui Em configurações Conversas Backup De conversas E desativar o backup Você também tem a possibilidade De mudar a sua conta do Google Se você criou outra conta aí Você quer fazer o backup do WhatsApp Em outra conta E deixar uma conta somente Para o Google Fotos Ou uma conta para os seus e-mails Outras coisas Pode criar três contas aí E seleciona a conta correta Que você quer salvar O backup do seu WhatsApp Então tem essas possibilidades Pessoal Se tiver alguma dúvida aí Deixe nos comentários Se você gostou Deixe seu like Compartilha com seu amigo Com sua amiga Seu familiar Que está passando por essa situação aí Está com o celular cheio Armazenamento do Google cheio Não consegue resolver Manda para ele Deixe o like no vídeo E se inscreve Para acompanhar o próximo vídeo Grande abraço Até mais Valeu E aí Tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto